Os presentes de Natal acabaram de chegar aqui, como vocês podem ver, e no vídeo de hoje eu vou estar gastando 300 mil grálatas em presente. Eu acho que vai ser a maior quantidade de grálatas que eu gastei em um vídeo, e de 600 mil grálatas que eu tenho aqui agora, vai para 300 mil, metade. Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pelo Grau, então se você quiser comprar grálatas para ajudar o jogo, para me ajudar a fortalecer essa parceria, cada dia a mais você pode estar comprando ainda aí na loja. Então eu vou estar gastando 300 mil, isso aqui vai dar mais ou menos 500 presentes. Lembrando, um anúncio aqui, né, antes de vocês virem no jogo me pedir presente, eu só vou dar presente, doar presente, depois que a minha casa tiver uns 500 presentes totais. Então vai funcionar da seguinte forma, eu vou comprar 300k em presentes aqui, e quando eu alcançar os 500 presentes na minha casa, eu vou fazer doações pelo mapa aleatoriamente. E também vou fazer live doando presente, né, isso vai depender de você. Aqui tem o pessoal aqui já pedindo para trocar, mas enfim, eu vou estar comprando aqui, é, 150 do presente cult. Nossa senhora, vai tudo agora, hein, velho. Metade dos grados, 600k. Aí o povo perguntava por que você guarda tantos grálatas, tá, aí a resposta. Beleza, 50 aqui, 150 presentes aqui, né, beleza, eu acho que vai dar uns 300k, beleza, comprei o primeiro. Vamos lá, tem que comprar três vezes aqui do presente cult, e depois do presente cult, que é sempre uma ironia esse nome, velho, não é possível. Beleza, vou comprar mais uma vez aqui, 150 presentes cult. Isso aqui já deu, já passou de 100 mil, né, se eu não me engano. Beleza, 150 não, né, mano, eu sou burro, é 250 que eu tenho que comprar daqui. Beleza, aqui já foi 150, vamos para 200. Beleza, vamos para 200, nossa, mano, vai, 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 quase tudo meus grálatas. 200 presentes aqui, meu Deus, mano, a maior quantidade que eu já gastei em presente. 200, agora 250, nossa, velho. Nossa, grá, eu estou chorando, mas eu ganho, eu fico desesperado ainda por isso, velho. Eu lembro da época que eu farmava ainda para comprar esses trem, né. Hoje em dia, usar de mim me faz a boa, né. Ainda bem, beleza, agora eu vou comprar do cu. Beleza, eu vou pegar 250 aqui também. Espera aí, antes de pegar aqui, eu vou estar olhando quantos presentes eu estou aqui. E eu espero de verdade que esteja gravando isso, né, está gravando. Presente 250 do cult. E agora eu vou comprar mais 250 do presente cool aqui. Ok. Bora lá, né. Cinquentão aqui. Beleza, foi um. E, mano, haja dinheiro para comprar nesses negócios tudo, hein. Beleza, foi 50, bora para o 100 aqui. Era para dar para ir rapidão, né, para o número de 50 presentes, para não ficar comprando toda hora. Beleza. 100 presentes do cu. Meu Deus, velho. Ok. E, velho, já comenta aí quantos presentes você vai comprar. E se você quiser trocar presente comigo, é só mandar PM. E falar, olha, Nil, eu quero trocar com você. Lembrando que, por enquanto, eu só vou trocar presente. Deixa eu ver aqui quanto eu estou aqui. Nossa, mano, fui para 340k, mano. Olha o nível disso. Mano. É muito, é muito dinheiro que gasta. Muito, 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 muito dinheiro. Meus graças foi tudo, foi metade. De 600, eu vou ficar pobre. Ok. 200. Foi 200, mano? Deixa eu ver se foi 200. Sou burro, eu tenho TDAH. Eu esqueço das coisas. Deixa eu ver aqui. Ah, foi 200. É, só gastar mais um dinheirinho aqui. Beleza. Vamos lá, mais 50 aqui. Meu Deus, mano. Eu vou ficar pobre. Cara, olha o tanto que eu gastei em presente. Beleza, né? E foi um para 200k. Olha isso, mano. Eu estava com 600k. Mano. Olha o tanto que eu gastei, velho. Fiquei pobre. Ok, mano. Vamos lá para a minha casa. Agora eu vou estar... Todos esses móveis. Vai me dar uma dor no coração agora. Porque eu vou ter que tirar tudo. Beleza. Eu vou tirar meus móveis da minha casa toda. 318 móveis. E aqui já tem alguns presentinhos, né? Que são dos rewards. E beleza, né? Para trocar presente é o básico, né? Se vocês não sabem trocar, vocês podem ir em alguns vídeos antigos meus. E a minha casa agora, o objetivo dela é encher ela mesmo. Mas enfim. Esse aí foi o vídeo. Já me mandem presentes aí que eu vou estar online até trocar esses 500 presentes. Quando eu trocar tudo, eu vou estar doando para vocês alguns presentes. Mas esse aí foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui.